Não se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Nós suspendemos por dois minutos para que a gente possa chegar a um acordo. Quem está querendo apresentar emenda a esse projeto aqui? Detecção de doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos, denominado teste de oxímetro, no âmbito do Estado. Na ausência, nós designamos o relator desse projeto, o senhor deputado André Quintão. Projeto em análise na forma do vencido, pretende alterar a Lei nº 22.422, de 19.12.2016, que estabelece objetivos e diretrizes para adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado, acrescentando dispositivos ao inciso 1 do artigo 3º, que trata das diretrizes a serem adotadas no tocante à organização da rede de atenção à saúde materna e infantil. Tais dispositivos visam garantir a execução dos exames de triagem neonatal para os recém-nascidos, a entrega dos resultados desses exames, por meio de documento físico, documento de mídia físico ou digital, acessível pela internet, bem como a prestação de informações aos pais ou responsáveis pelo recém-nascido sob a existência do teste do pezinho ampliado. Proposição na forma do vencido, quadurno-se com previsto na citada portaria. Além disso, ao determinar que pais ou responsáveis pelos recém-nascidos sejam informados sobre a existência do teste do pezinho ampliado, proposta possibilita que as pessoas decidam sobre a realização ou não da versão ampliada, já que o SUS, até o momento, não oferece esse exame. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria, favorável à aprovação do projeto em análise. Entretanto, apresentamos um substitutivo ao vencido no primeiro turno para aprimorar a terminologia utilizada. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no projeto de lei 292-2015, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 ao vencido no primeiro turno. Substitutivo, o artigo 1º, ficam acrescentados ao inciso 1 do artigo 3º da lei 22.422.19 dezembro. 2016, as seguintes alíneas H e J. Artigo 3º, H. Garantia de execução dos exames de triagem neonatal. I. Garantia da entrega dos resultados dos exames de triagem neonatal que trata a alínea H, deste inciso, por meio de documento físico, documento de mídia digital acessível pela internet ou de mídia física. J. Garantia de que hospitais, maternidades, clínicas médicas e os demais estabelecimentos de atenção à saúde públicos e privados localizados no Estado, informe os pais ou responsáveis pelo recém-nascido da existência do teste do pezinho ampliado, em conformidade com os artigos 4º e 6º da Lei Federal nº 87.8, de 11 de setembro de 1990. Artigo 2º, fica acrescentada a Lei nº 22.422, de 2016, seguinte, artigo 3º A, artigo 3º A, o Estado garantirá, na forma de regulamento, a execução de todos os exames de triagem neonatal, inclusive o teste do pezinho ampliado. Essa lei entra em vigor na dada sua publicação e seu relatório. Em discussão, parecer, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovaram. Então, nós vamos suspender. A presidência, em virtude do projeto de lei nº 1288, ainda não está pronto para o segundo turno, nós suspendemos a nossa reunião por tempo indeterminado. A presidência, em virtude do projeto de lei nº 1288, ainda não está pronto para o